Agora vamos falar de novidades, porque em breve nós teremos a inauguração de mais uma loja do Paulino Júnior Cabelereiro no Shopping Guatemi, mas eu não vou falar nada não, quem vai falar sobre isso é a Elane Cardoso, que é gerente administrativo do Paulino Júnior Cabelereiro, que eu tive o prazer de conhecer aqui no Shopping Andê de Calcaia. Junto com ela nós temos aqui mais duas convidadas, que é a Laura Cidrão, que está aqui à minha esquerda, e também a Heloísa França, que está do lado da Elane, a Heloísa que é maquiadora lá no Paulino Júnior Cabelereiro. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, Sônia, pelo convite, boa tarde a todos. E assim, nós estamos com novidades mesmo, já temos há muitos anos a unidade do Guatemi, porém com a inauguração agora na expansão, com a presença de pessoas, clientes fideis. Já bem conhecidos, não é? Isso, conhecidos, empresários, bandas, a partir das 19 horas você está super convidada para participar conosco e também cobrir no Casar Festa conosco. Claro, trazendo aqui para vocês tudo em primeira mão. Com certeza. Então vamos lá, repassa aí, reforça o evento, a inauguração dessa nova loja do Paulino Júnior Cabelereiro. Pronto, será no caso do dia 14, a partir das 19 horas, no primeiro piso da expansão do Guatemi, a loja 700. Estão todos convidados a comparecer. E assim também, no caso, a nova loja do Iandê. Será uma inauguração, posteriormente, a do Guatemi. Nós estamos muito felizes, com a família Paulino Júnior reunida, para mais uma unidade de inauguração, porque já está aberta, está funcionando, sempre com clientes, com a mesma qualidade e conforto que nós sempre tivemos. E a inauguração acontecerá posteriormente, que também, com certeza, você vai estar lá. Em breve, aguardem novidades. Eu estou sempre lá. Toda semana eu estou lá no Paulino Júnior Cabelereiros, aqui do Shopping Iandê. Toda semana eu estou lá com a Heloísa. A Heloísa está sempre lá. Hoje ela estava lá também. Um beijo grande a todas as meninas aí da loja. A Camila, a Natália, uma equipe super bacana. É, dá um beijo aí. Manda um beijo para todo mundo aí. Um beijão, meninas. Estou com saudade. Também o Tiago. Fala o nome das meninas aí. Isso. O Tiago Rocha, a Camila Ricarte, a Natália, a Carlinha também, que é um amor de pessoa, a Meliceia, a Érica, a Helo que está aqui. Essa gatinha linda. É um time grande, viu? É, então. Um time grande. Muitas mulheres. As lojas foram reunir. São pessoas maravilhosas e profissionais, assim, de excelente qualidade. É, no geral, então, um beijo para todos que fazem a família Paulino Júnior Cabelereiro, que são muitas pessoas, muitos profissionais, todos muito capacitados. Com certeza. Não vou falar em capacitação. Vamos falar agora aqui, né? Pronto. Dessa moça bonita que veio como modelo aqui para mostrar um pouquinho do trabalho. Isso. A Laura Cidrão, nossa cliente, e modelo também. A Helo fez uma make linda nela. As meninas também fizeram cachos. Ornamentou todo o cabelo, super linda, unha. Toda arrumada de Paulino Júnior, agora com unidade no Iandê. Maquiagem aí foi a Heloísa que fez. Isso, foi a Heloísa. E esse cabelo tão bonito agora, né? Agora veio essa moda desses... É ondulado, que a gente chama, né? Estilo de Zellen Bint, né? Estilo de Zellen Bint, que as meninas da novela das oito também estão usando aí com toda a força. Muito legal, muito bonito. E a maquiagem aí, eu queria... Heloísa, fala um pouquinho. Fala um pouquinho. Tudo bom? Como é que você está? Você também. Boa tarde. Boa tarde. Fala só um pouquinho mais perto do microfone. Isso. Fala um pouquinho sobre essa questão da maquiagem lá. Como é que vocês fazem? É maquiagem profissional. Para que tipo? Para casamento? Para qualquer tipo de evento? Tudo. Para o trabalho. Das mais simples, das mais elaboradas. Tudo que a cliente quiser vai ter para ela. Com certeza. E a Heloísa, ela atende no Paulino Júnior... Do Iandê. Do shopping Iandê. Isso. Então, eu queria que você... Obrigada, viu, Luísa? Obrigada. Eu queria que a Helane, então, finalizasse fazendo mais uma vez o convite a todos que estão em casa para este evento que estará acontecendo. Mas antes, eu queria que você falasse um pouquinho dos serviços. Dos serviços da Paulino. Pronto. No caso, na unidade do Iandê, nós estamos com todos os serviços. Cabelo, corte, maquiagem, unha. Depilação. Isso. Depilação. Vamos trazer mais serviços, com certeza. Vamos ampliar a loja. Estamos aí já elaborando a inauguração. E todos estão convidados a comparecer à nossa loja, confirmar a qualidade, conforto e excelência no atendimento. E para a inauguração também. É. E também agradecer o carinho e a atenção que o Bruno e o Gaspar estevem conosco com o evento do Action Fight. E o James Silveira, que foi o ganhador, parabenizá-lo também. Então, é isso. É parceria. São pessoas maravilhosas. A Sônia, que sempre está com a gente também. Obrigada pela atenção. Sempre linda. E vai ficar mais linda ainda com o Paulino Júnior. Nada. Eu que agradeço. Pessoal, então, olha, vocês não podem deixar de comparecer a essa inauguração, porque vai ser muito legal. Então, olha, Loja Iguatemi, expansão, Avenida Washington Soares, número 85, Loja 700. Isso. Muita gente bonita. Muita gente famosa. Com certeza. Então, vocês têm que estar lá, porque vai ser o acontecimento do mês de dezembro. Claro que a gente não pode deixar de dizer que o Natal vai ser realmente o grande acontecimento porque estaremos comemorando o nascimento de Jesus Cristo. Mas essa inauguração vai ficar na história. Então, por favor, não deixe de comparecer. Eu também estarei lá. Com certeza. Obrigada, viu? Obrigada pela sua participação, meu amor. Beijo. Obrigada, viu? Obrigada você também. Obrigada.